A Beatriz, Beatriz, só aproxima o microfone pra ti, a Beatriz, são nós que PSD tá assumindo o comando aqui, Beatriz, até pra se apresentar o nosso primeiro contato com, digamos, a Bea no PSD, é isso, boa noite. Boa noite, Rogério, boa noite, ouvintes, boa noite, colegas. Então, nós estamos assumindo o PSD aqui de Farroupilha, estamos iniciando um trabalho e nós também estamos aqui para somar com este grupo e fazer uma renovação na política, fazer uma política de forma diferente, olhando para o ser humano, que eu acho que o ser humano é a peça principal. Principal, em qualquer local. Então, nós precisamos olhar o ser humano e trabalhar junto a ele. O PSD, no caso, vem também com candidatos a vereador, naturalmente? Sim, sim, nós temos um grupo grande e nós vamos ter candidatos a vereadores também. O que te levou, Beatriz, já que o nosso primeiro contato aqui a se filiar, a comandar o PSD aqui em Farroupilha, a senhora que teve como concursada, funcionária de carreira do município, trabalhou em várias administrações? Então, quem me buscou foi o partido e eu vi nessa nossa conversa a oportunidade de, como eu já trabalho voluntariamente para muitas entidades, faço um trabalho voluntário bastante grande na cidade, eu trabalho voluntariamente no sindicato, trabalho voluntariamente no nosso Conselho Municipal de Previdência e eu observei que aqui teria uma nova oportunidade para ajudar a comunidade e todos aqui do município de Farroupilha. Farroupilha.